A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, quer saber a opinião da população sobre as regras que os produtos da medicina tradicional chinesa devem obedecer. Definir um produto específico, ele não vai ser nem registrado como medicamento nem como alimento, ele vai ser registrado como produto da medicina tradicional chinesa. A nossa proposta é, aquilo que é princípio ativo de origem animal, nós vamos proibir no Brasil. Eles só vão poder trazer, importar para o Brasil os produtos que tem origem vegetal e mineral. A consulta pública vai até o dia 19 de agosto. Para participar, basta acessar a página da Anvisa na internet.